Gente, bichinho, estamos aqui na Praça Rita Coelho, bichinho, e a pedido de um cidadão de São Paulo, que morou aqui há muito tempo, o senhor Marconi, viemos aqui mostrar, aqui a Praça Rita Coelho, junto com o Santana, vamos lá Santana! Essa é a tradicional Praça Similina Rita Coelho, Centro do Comércio de Cavaleiro, onde temos amigos, vereiros, queirantes, comerciários, comerciantes, empregada doméstica, estudantes, todo santo dia. E a Praça está refleta de amigos, pronta para receber, principalmente você que está aí em São Paulo, e que transmite aí uma verdadeira energia positiva para a gente estar aqui com muita humildade e felicidade. Vamos dar um giro Santana, pode ser? Vamos lá, vamos! Mostra aí também a parte de frutas Ô Santana, ali é o que? É a quadra, bichinho! É a quadra de eventos, onde a gente promove os grandes eventos aqui do Cavaleiro. A quadra civilina Rita Coelho, ela já é uma tradição em receber os grandes eventos, Carnaval, São João, Natal, fecha de trabalhador e etc. E nada melhor, Santana, do que você para mostrar aqui, Cavaleiro, não é isso, Santana? Com certeza, é um prazer. Tudo que existe aqui em torno da Praça Rita Coelho. Alô, Santana! Alô, Santana, do que você está aqui em torno da Praça Rita Coelho. Você conhece aqui, né, Santana, bichinho? Mas, ele foi criado aqui, mostrando o que existe de banho melhor aqui na Praça Rita Coelho. Vamos lá, bichinho! Filma aqui assim, ó, dá deus aí. Santana é conhecido aqui, bichinho! Bem, Santana, então, bichinho! Aí, mais uma vez, bichinho, muito obrigado por dar a ouvida aqui à TV Gabiru. E mais uma vez, bichinho, deixa aí uma mensagem aí pro povo de Jaboatonete, bichinho! A TV Gabiru, um grande empreendimento para a comunicação do estado de Pernambuco, principalmente de Jaboatonete e Mararata. Agradeço essa grande oportunidade que a TV Gabiru acaba de me dar, de mostrar todo o conteúdo da Feira Livre do Comércio de Cavaleiros. Ô, senhor Santana, e só pra finalizar, como forma de respeito, manda um alô aí pra Marconi de São Paulo, Zona Leste, bichinho! Para Marconi, você de São Paulo, que pra com a imensa saudade desse movimento cliente, peculiar e cavaleiro, grande abraço e que o Papai do Céu esteja aí, iluminando vivências e garantindo a felicidade de tua família. Volte mais rápido que foi possível e cavaleiro me espera. Falou, bichinho!